Obrigada por se cadastrar, do dia 20 ao dia 24 nós vamos ter uma semana incrível, com muitos benefícios para vocês. Vamos ter presentes e também vários looks para você já aproveitar aquele look completo para uma ocasião especial, você saber como combinar as cores, já ter inspirações de looks, uma semana incrível. E se você não quer perder nadinha do que vai acontecer, aqui embaixo dessa tela nós deixamos o nosso grupo do WhatsApp e o nosso Instagram que vamos avisar tudo por lá do dia 20 ao dia 24, não dá para perder, são muitos presentes.